Boa noite a todos, peço que eu posso deixar os celulares em modo silencioso. Reunião ordinária da Câmara Municipal de Leão da Vitória do dia 7 de outubro de 2024. Declaro abertos os trabalhos da 33ª reunião ordinária do exercício 2024 da 34ª Legislatura da Câmara Municipal de Leão da Vitória, Estado do Paraná. E sendo os trabalhos, eu peço que a posição de respeito cantemos no Nacional Brasileiro. Ouvindo em pirancas margens plácidas, um povo heróico, um prato returbante, E o sol da liberdade e raios fúgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu senho, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda a casa, salve e sol. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança, a terra desce. Sim, teu formoso céu, rei sonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, pavido, colosso. E o teu futuro espera essa grandeza, a terra adorada. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada. Eternamente ver-se esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais que a vida, teus risonhos limpos, trancos, têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio, mais valores. Ó pátria amada, toda a terra, salve e salve, Brasil, que amor eterno seja símbolo. Olá, barulho, ostentas, estrelado. Bendigo, verde e ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas, servis da justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem tem ninguém que adora a própria morte, terá dorada. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Música Passamos agora a discussão da ata da reunião anterior. Não havendo impugnação, retificação, a mesma está aprovada. Solicito ao diretor Adrien para que apanhe as assinaturas. Solicito ao diretor André para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia. Boa noite a todos os presentes, boa noite a todos os vereadores, vereadora, público que nos acompanha através da live. Para refletir, se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardares e ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde. Pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Salmos, capítulo 127, versículos 1 e 2. Matéria do Legislativo nº 171 de 2024 do vereador Anderson Cripa Luiz Cardoso. Ao Poder Executivo Municipal para que seja realizada a instalação de proteções adequadas na passarela localizada no final da rua Arnaldo dos Passos, do bairro Limeira. Justificativa. A referida passarela, que atualmente não conta com corrimões nas laterais, estreita e não oferece proteção suficiente aos pedestres, especialmente crianças que utilizam o local. A falta de barreiras de segurança adequadas aumenta o risco de acidentes, situação que já resultou em diversas ocorrências. A implementação de proteções reforçadas é essencial para garantir a segurança de todos, prevenindo futuros acidentes e proporcionando tranquilidade à comunidade local. Número 172 de 2024 do vereador Cordobão Frederico de Melo Neto. Ao senhor prefeito municipal, por meio da secretaria competente, venho solicitar providências urgentes para a pintura de uma faixa de pedestre na proximidade do cruzamento da Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto. Número 243, esquina com a rua Salgado Filho, próximo à escola Vitória Fernandes. Justificativa. É notável a ausência de sinalização adequada para os pedestres, especialmente as crianças que frequentam a referida escola e precisam cruzar a via em horários de entrada e saída. A falta de uma faixa de pedestres gera insegurança e os alunos muitas vezes ficam à espera de uma oportunidade segura para atravessar a rua, o que coloca a sua integridade em risco. A pintura de uma faixa de pedestres é medida simples e de rápida execução e pode ser implementada de imediato, trazendo mais segurança para os estudantes e para a comunidade em geral. Número 173 de 2024 do vereador Anderson Cripa Luiz Cardoso. Ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de União da Vitória, para que possa viabilizar por meio da secretaria competente a construção de um poço artesiano no bairro São Gabriel, nesse município. Justificativa. O bairro São Gabriel enfrenta dificuldades recorrentes com o abastecimento de água, especialmente durante os períodos de seca ou de manutenção na rede de distribuição. A construção de um poço artesiano traria uma solução permanente para essa questão, garantindo fornecimento regular de água potável para os moradores e proporcionando maior autonomia hídrica para a comunidade. Além disso, essa medida contribuirá para a melhoria da qualidade de vida dos residentes que sofrem com interrupções no abastecimento, afetando atividades básicas diárias como higiene pessoal, preparação de alimentos e limpeza. A implementação de um poço artesiano também evitará aumento da demanda sobre o sistema de distribuição existente, proporcionando um alívio para a rede municipal de água. Ainda em tempo, correspondências recebidas do presidente Valdecir José Rático, decreto legislativo nº 8 de 2024, que dispõe sobre a recondução do Sr. André Cristiano Henrique ao cargo de vereador titular. Valdecir José Rático, presidente da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, prevista na Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno, decreta. Artigo 1º. Fica reconduzido a partir de 7 de outubro de 2024 o cargo de vereador titular ao Sr. André Cristiano Henrique. Artigo 2º. Revolva o decreto legislativo nº 7 de 2024. Artigo 3º. Registre-se, cumpra-se, publique-se. Valdecir José Rático, presidente da mesa diretora. Anderson Cripa Cardoso, vice-presidente. Júlia Dilson Filhos Filhos, segundo presidente. Do presidente Valdecir José Rático, portaria nº 28 de 2024. Revolva a portaria nº 26 de 2024. Valdecir José Rático, presidente da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso legal de suas atribuições previstas no regimento interno da Casa de Leis. Observada a Lei Orgânica Municipal, baixa a seguinte portaria. Artigo 1º. Revolva a portaria nº 26 de 2024. De autoria do presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de União da Vitória. Artigo 2º. Essa portaria entre em vigor na data da sua publicação. União da Vitória, 4 de outubro de 2024. Valdecir José Rático, presidente da mesa diretora. Pim dos perdientes, senhor presidente. As indicações serão enviadas aos órgãos competentes. Solicito o vereador André para que informe se há algum dos dias inscrito ou algum popular inscrito para uso da tribuna. Encontra-se inscritos os vereadores Anderson Cripa Luiz Cardoso e Valdecir José Rático. Com a palavra na tribuna, o vereador Anderson Luiz Cripa Cardoso. Com a palavra na tribuna, o vereador Anderson Cripa Cuéxano, presidente da mesa diretora. Boa noite a todos. Gostaria, nesse momento, fazer uso da tribuna para falar a respeito do resultado das eleições de ontem, do dia 6 de outubro de 2024. Gostaria de agradecer, primeiramente, a Deus, que toda honra e toda glória seja dada a ele, pois todas as coisas que eu faço é por ele e para ele. E repetir aqui o versículo que eu sempre levo comigo, que está em Mateus 6, 33, que diz assim, buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quero agradecer também ao meu partido, os republicanos, ao presidente Mário, a todos os amigos candidatos, que sem eles eu não estaria aqui, né, pois cada voto somou junto ali o resultado. Agradecer também a minha amiga Gabi, o Almires, que fizeram uma campanha linda, mas democracia é isso, né. Agradecer também ao deputado Hussein, ao Tiago, enfim, a todos do nosso Grupo 55, em especial a minha esposa, meus filhos, que me deram força, que são a minha base, né, em meio a tantas perseguições que passamos juntos, calúnias, difamações, eles sempre estiveram ao meu lado, confiando e lutando, né, e não desistindo. E a todos da minha família também, e aos 658 amigos que depositaram o seu voto de confiança a mim. Pode ter certeza que, assim como eu fiz em 2020, eu estarei honrando a todos. agora com mais experiência, né, e força política, tenho certeza que conseguiremos fazer muito mais. Continuaremos nosso trabalho com seriedade, trabalhando com honestidade, com comprometimento, né, e buscando fazer o melhor por nossa amada União da Vitória. Que Deus abençoe a todos, e o trabalho continua. Muito obrigado, presidente, seria isso. Não havendo inscrição para a tribuna, passamos de imediato à hora do dia. Solicito o vereador André para que faça a leitura dos itens constantes do expediente do dia. Tem discussão? Qual a palavra, vereador Pires? Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, municípios presentes. Então, hoje tem a segunda discussão, né, do projeto de lei número 16.224, que estabelece a diretriz sobre a regulamentação de atividades de arrancado. Esse projeto de lei vem só contribuir com o esporte de União da Vitória, né? É a prática esportiva de arrancadão, onde o município pode contribuir até com um local para essa atividade, trazendo o pessoal que gosta da atividade para todo final de semana. Aquele pessoal da rua vai ter o lugar próprio já para esse lazer, né? E outra, fomenta o turismo, né, hotelaria, restaurante, só trará benefícios para a nossa cidade. Daí peço que colegas vereadores, né, já apoiaram na primeira discussão, peço que contribuam com a segunda discussão também. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão, em votação, senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado, em segunda discussão, a votação do projeto de lei ordinária de número 16.2024. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinária número 4.2024. que institui a política municipal de enfrentamento à violência política de gênero e raça, em união da Vitória e da outras providências. Fundamentação, o projeto de lei é legal e constitucional, devendo mesmo seguir para a votação em dois turnos com o dispenso da redação final, é o parecer. Em discussão, em votação, senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinária número 4.2024. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária número 4.2024, institui a política municipal de enfrentamento à violência política de gênero e raça, em união da Vitória e da outras providências. Fundamentação, somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo mesmo seguir os trâmites do regimento, é o parecer. Em discussão, em votação, senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei número 4.2024. Em primeira discussão, em votação, do projeto de lei ordinária número 4.2024, que institui a política municipal de enfrentamento à violência política de gênero e raça, em união da Vitória e da outras providências. Em discussão, em votação, senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 4.2024. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária, complementar número 7.2024, que institui o plano diretor municipal de união da Vitória e da outras providências. Fundamentação, somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo mesmo seguir os trâmites do regimento, é o parecer. Em discussão, em votação, senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei complementar número 7.2024. Requerimentos. Número 72.2024, do vereador Baldir Luiz Cortellini. Ao temperamento das estradas e rodagem DR, na pessoa do responsável competente, o presente pedido para que seja instalada uma lombada ou redutor de velocidade na PR-447, aproximadamente 500 metros da entrada da pedreira. Justificativa. Os veículos que trafegam pela PR-447 estão transitando em alta velocidade nesse trecho, o que tem gerado grande preocupação para os moradores locais. A situação se torna ainda mais crítica devido ao fato de que muitas crianças precisam atravessar essa via para pegar o ônibus escolar, expondo-se a um risco crescente de acidentes. A instalação do redutor de velocidade é essencial para garantir a segurança dos pedestres, especialmente dos estudantes, e evitar possíveis tragédias. Em discussão, em votação, os senhores vereadores que aprovam e permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento do número 74 de 2024. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Com o fim da ordem do dia, eu deixo livre a palavra aos nobres edis que delas desejarem fazer uso. Com a palavra, o vereador Edenilson de Godoy. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadora, público presente, quem nos acompanha de casa. Faço uso aqui da palavra livre para, primeiramente, agradecer a Deus. Agradecer pela oportunidade de estar contribuindo com a política de União da Vitória. Agradecer a minha família que está em casa. Diante de tantas dificuldades e de tantas armadilhas que a política nos apresenta, nós ainda convivemos com as diferenças de atitudes de um político para o outro. As pessoas dizem, ah, o choro é livre. Sim, o choro é livre. Mas o caráter e a hombridade das pessoas, elas valem mais do que pôr preço nos eleitores. Quero parabenizar aqui aos vereadores reeleitos desta Casa de Lei. Parabenizar os meus colegas que não conseguiram se reeleger assim como eu, mas que fizeram a sua campanha, tiveram suas entradas nas casas, sendo acolhidos. Os meus 307 votos, eu só tenho que agradecer a cada um que abriu a sua residência, a cada um que ouviu a minha proposta, a cada um que entendeu que durante esses 3 anos e 10 meses eu pude contribuir de maneira positiva para a nossa cidade. A gente assume papel de representante de uma população e, no caminho, você vai fazendo escolhas. E, dentro desta Casa de Leis, eu fiz uma escolha diante de um projeto que, em décadas que eu acompanhava, sentado em nenhuma das cadeiras aqui, eu nunca vi alguém falar sobre a pauta das pessoas com deficiência. E eu assumi o papel, quando eu coloquei o requerimento da criação da Secretaria de Acessibilidade e Inclusão Social no município de Nova Vitória. Eu sabia que esta decisão de ir para a Secretaria talvez me custasse a própria reeleição, mas também assumi o papel de ser a voz dessas famílias que têm filhos com deficiência e lá estive durante um ano e dois meses. Agora, as pessoas que falaram que eu troquei o cargo para ganhar mais, fica o convite para conhecer toda a minha trajetória, conhecer a história da minha família, os gastos que eu tenho com meus dois filhos que são deficientes e verem se a minha estrutura financeira mudou durante um ano e dois meses que lá eu fiquei. Também faço um desafio para as mesmas pessoas que entraram em algumas casas e falaram sobre a minha índole, sobre o meu caráter, que perguntem para as quase 80 famílias que são atendidas por semana na Secretaria de Acessibilidade se a Secretaria de Acessibilidade não é útil para essas pessoas. Peço aqui desculpa pelo desabafo, mas assim foi a campanha de alguns para tentar frear o meu trabalho. Mas o meu trabalho não se limita a um mandato de vereador, porque em 2009 eu estava sentado nessas cadeiras, acompanhando as reuniões da Câmara de Vereadores, acompanhando como é ser um representante da população, mas um representante digno, não um representante que só tem falácias e às vezes usa de artimanhas, usa de colocar preço nas pessoas para desconstruir um trabalho que foi muito, mas muito importante na vida das pessoas de nossa cidade. Falava para a minha esposa, é difícil você entender algumas situações. Falar do homem público, falar do homem político, é uma coisa. Agora, falar de pessoas com deficiência e dos filhos deste homem que busca o direito das pessoas com deficiência é covardia, é ser covarde, é não ter hombridade, é se disfarçar como um belo representante. Mas tudo bem, daqui a quatro anos a gente segue com o projeto, porque eu sei que posso ainda contribuir muito para a população da União da Vitória. Queria agradecer a todos os meus amigos que andaram junto comigo, aos apoiadores, agradecer ao meu partido, agradecer a estrutura que nos foi dada para conseguir caminhar pelas ruas da União da Vitória e nas casas, parabenizar a pastora Josi Juarez Tica, eleitos pela democracia cristã, parabenizar a votação também do prefeito Bachir, e parabenizar o doutor Ari pela conquista, e que ele possa fazer um bom mandato, e que Deus abençoe. A palavra continua livre. Com a palavra, vereador Córdova. Olá, boa noite a todos, boa noite, presidente. Gostaria de aproveitar esse momento para estar agradecendo as 413 pessoas que depositaram seu voto de confiança em minha pessoa. Gostaria de salientar aqui essa eleição tão disputada e tão difícil quanto foi. Agradecer a Deus, aos meus familiares, por sempre estarem dando condições para que a gente não abaixasse a cabeça ao longo dessa caminhada. E, graças a Deus, a gente conseguiu ter a oportunidade de estar mais 4 anos junto ao Legislativo de União da Vitória, colaborando pela nossa comunidade local. Quero deixar um agradecimento especial aos vereadores do meu partido, PSB, o qual também batalharam em busca do seu espaço, mas que contribuíram também para que a gente tivesse o coeficiente para estar entrando e ocupando uma cadeira aqui nessa Casa de Leis novamente. Então, fica o meu muito obrigado a todos os vereadores do meu partido, PSB, e também aproveitar o momento e parabenizar o nosso presidente e futuro vice-prefeito de União da Vitória, o Cláudio Mirtoco. Quero aproveitar aqui também parabenizar uma pessoa, a Thais Biberbach, vereadora mais votada. Fica aqui meus parabéns. Também parabenizo a todos os demais vereadores que conseguiram aí ser eleito e também parabenizo a todos os demais vereadores que tentaram aí, e eu sei como que foi muito difícil essa eleição, mas tem que sair com a cabeça erguida, pois vocês fizeram muita coisa durante esses quatro anos aqui nessa Casa de Leis. Gostaria de parabenizar o nosso colega aqui da Câmara, que disputou também a eleição para a Prefeitura, o Emerson. Fica aqui meus parabéns pela essa trajetória aí tentando um espaço ao Executivo Municipal. Também parabenizo aos demais concorrentes e deixo um parabéns especial ao Dr. Ari e ao Toco, que serão os próximos prefeitos e vice-prefeitos do município do União da Vitória. Espero que tenha aí um processo de transição bem saudável entre as duas administrações e que a gente consiga aí fazer uma União da Vitória ainda melhor. Então, eu encerro por aqui parabenizando a todos que participaram desse pleito aí tanto ao Executivo como ao Legislativo Municipal. Seria isso, presidente, uma boa noite a todos. Com a palavra, vereador Valdir Luiz Cortelito. Boa noite, meus caros colegas vereadores, vereadoras. É uma grande satisfação que a gente coloca hoje aqui. Quero primeiramente agradecer ao nosso pai, nosso Deus Todo-Poderoso, por a gente ter forças bastante para vencer essa tarefa. Quero parabenizar também o nosso prefeito aqui, o Ari e o Toco, a partir do dia primeiro de janeiro. Quero também parabenizar os outros candidatos a prefeito, que foi bem disputado. Então, a gente tem que agradecer, dar os parabéns para todos eles. E também quero agradecer o apoio da minha família, agradecer também o apoio que tive dos colegas que estavam caminhando junto comigo. Quero agradecer também todo aquele pessoal que andava de casa em casa junto comigo. Então, são pessoas, amigos, colegas, e com a ajuda deles a gente chegou lá. Quero agradecer todos os candidatos do Partido União Brasil, porque sem eles nós não chegaríamos lá também. Então, é um grupo e a gente tem que só agradecer. Então, quero desejar que tenham muita saúde, que tenham muita paz e que sejam cheios de alegria. E, o ano que vem, nós estaremos juntos aqui, trabalhando para o bem da nossa União da Vitória. Então, quero agradecer os 570 votos e também dizer que eu me coloco à disposição tanto dos moradores da União da Vitória quanto os moradores do interior da nossa União da Vitória também. Então, me coloco à disposição e aquele que desejar pode me procurar. Com certeza, nós resolvemos muitos problemas. Valeu, muito obrigado e uma boa noite a todos. A palavra, Thais Spiberba. Boa noite, senhor presidente, boa noite aos nobres colegas, a todas e a todos que estão aqui presentes e a quem nos acompanha de casa. Finalmente, as transmissões voltaram, as pessoas podem acompanhar. Eu só quero agradecer a todas as pessoas que enxergaram na nossa candidatura coragem e esperança de continuar atuando dentro da Câmara de Vereadores de uma forma cada vez mais responsável, inclusive. Eu acho que a gente vai precisar muito de um legislativo para o próximo mandato, um legislativo atuante, forte, que fiscalize muito bem tudo o que vier para cá. A gente não pode deixar quem está entrando agora, como aconteceu muitas vezes, que a maioria novato, primeiro mandato, a gente sabe como foi difícil no começo a gente entender como funcionava tudo, a gente não pode deixar que os novatos se sintam perdidos nesse momento. Eu só quero agradecer aqui, cumprimentar o Eugênio, que é presidente da Federação Brasil da Esperança. Eu quero agradecer muito aos meus companheiros e companheiras de partido e da federação, o seu Messias, o Juliano, a Roseli, o seu Florencio, a Esté, a Ilze, o Marcão Eletricista, o Razeira, o Sabiá, que a gente construiu uma luta, todo mundo junto. e a gente sabe que é difícil para a ala da esquerda e progressista aqui em União da Vitória e mesmo assim conseguir ser a mais votada da cidade. Pela primeira vez, uma mulher foi a mais votada da cidade com 776 votos. Então, eu estou muito feliz com isso, eu tenho plena ciência da responsabilidade que essa votação traz. Se a gente conseguiu fazer bastante no primeiro mandato, vou fazer muito mais no segundo. Quero também agradecer todo o pessoal que participou da campanha de rua com a gente, os meus amigos, os meus familiares, o pessoal da comunicação, que eu sei que não é fácil me aguentar quando eu estou estressada, mas, enfim, só quero agradecer mesmo a todo o pessoal aqui da Câmara também, que me acolheu nos últimos anos. Enfim, vamos em frente, vamos à luta e muito obrigada a todas e todos. Com a palavra, vereador André Cristiano Reine, Boa noite a todos novamente e boa noite ao público que nos acompanha na casa. Quero deixar aqui a minha gratidão às 431 pessoas que confiaram em mim o voto nesse domingo para a vereadora Dona Vitória. Por poucos votos não conseguimos uma cadeira para a próxima legislatura, mas fico feliz pois consegui praticamente dobrar o número de votos da última campanha. Então a gente vê o quão as pessoas reconheceram o nosso trabalho até aqui. Ainda não acabou, o nosso mandato fica até dezembro e estamos aqui para representar a população da melhor maneira possível. Parabenizo o Jorge Estica, a pastora Josi, que foram eleitos pelo nosso partido Democracia Cristã, ao prefeito eleito Ari e o Toco e parabenizar o prefeito Bastir e o Ricardo pela campanha limpa e honesta que desenvolveram durante essa campanha até aqui. Parabéns aos vereadores aqui que foram eleitos, aos vereadores que estiveram aqui comigo nesses quatro, três anos e dez meses até aqui e o trabalho não é porque a gente deixou, vai deixar de ser vereador daqui dois meses, vai parar pela nossa cidade. Quem quer fazer a diferença indiferente ao cargo onde está, pode estar se colocando à disposição da população e atender da melhor maneira possível conforme as condições e as possibilidades vindas até nós. Então, como eu sempre digo nas minhas postagens, sempre digo para as pessoas na rua, meu nome é André Henick e o meu compromisso continua sendo com vocês. Boa noite. Palavra livre. Palavra a Júlio Adilson Pires Filho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, munícipes presentes e a todos que estão acompanhando pela live. Eu quero agradecer essa eleição e primeiramente a Deus. Quero agradecer aos 434 votos que eu obtive nessa reeleição. Agradecer também a todos os candidatos do PP, que foram fundamental para a minha reeleição, para a eleição da Cleonice também, e todos que ficaram até de suplente. Parabenizo todos eles, que todo mundo batalhou na rua pedindo voto de casa em casa. e sei que uma eleição é muito sofrida. Quero parabenizar a campanha limpa que fez o nosso prefeito, Bachir Abas, e o vice Ricardo Brunhago. Uma belíssima campanha foi feita. Quero parabenizar aqui meus colegas que foram eleitos, que eram meus colegas que não conseguiram obter essa votação, dizer que todos aqui fazem um belo trabalho, sempre estivemos juntos acompanhando um belo trabalho. E a eleição é assim mesmo, um vai ganhar, um vai perder. Quem não por um acaso do destino perdeu agora nessa aí, vamos continuar trabalhando para a próxima, vai ter outras eleições. Sabe que nós estamos juntos, porque precisar a gente está juntos, sempre estivemos juntos. E quero deixar um agradecimento especial ao meu cabo eleitoral número um que eu tenho, que é o meu pai, um vereador de quatro mandatos. e mais uma vez um agradecimento a Deus por deixar nós fazer uma caminhada dessa limpa e bondosa. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra livre. Obrigado. primeiramente a Deus, também a família, os amigos, as pessoas que estiveram junto nesse pleito eleitoral. Eu fui o vereador, oitavo vereador mais votado desse pleito, uma votação grande e fiquei muito feliz com o número de votos que obtive e o sistema eleitoral tem ainda o sistema que busca pela legenda, então acabei ficando fora, mas continuarei desenvolvendo meu trabalho em todos os lugares, fazendo o possível para que a nossa cidade tenha as melhores coisas. Quero dizer aos munícipes de Nova Vitória que podem contar comigo, até porque eu moro na cidade, amo minha cidade e estarei aí com vocês sempre. Esse é o meu perfil desde criança, o meu coração foi voltado em ajudar as pessoas, em batalhar pelas coisas, não vai ser diferente. Fiquei feliz de ser o oitavo vereador mais votado, assim como já comentei, e quero parabenizar meu colega de partido que fez uma expressiva votação, o Anderson, um rapaz humilde, parabéns, Anderson, pelo teu trabalho, buscou, trabalhou, atende o povo e é isso que nós precisamos. Também parabenizar aí os demais que se reelegeram e aqueles que não conseguiram aí se reeleger, vamos continuar trabalhando, todos nós, juntos por União da Vitória, não é porque alguém perdeu uma eleição que vai parar, cruzar os braços e não colaborar, nós queremos uma cidade bonita, uma cidade alegre, onde as pessoas tenham as melhores coisas. Parabenizar aí os cinco prefeitos que foram candidatos a disputar essa eleição, inclusive o vereador Emerson, nosso amigo, colega aqui da Câmara, que teve coragem de colocar o seu nome para buscar aí um espaço no executivo, então parabéns, parabenizar também a Gabi pela grande votação, o prefeito Bachir, também o Toninho, vereador Emerson e o doutor Ari Carneiro, o Toco, que obtiveram a vitória. Foi uma eleição disputada, foi pouca a diferença aí entre os candidatos, isso mostra que as pessoas estão se envolvendo aí nas eleições, estão com o olho aberto e querem muitas vezes participar, então isso é bom para a democracia, infelizmente, assim como o vereador Godoy falou, muitas pessoas são maldosas e acabam atacando de forma covarde, fazendo montagens, fazendo vídeos contra as pessoas que estão no legislativo ou na vida pública, e isso é muito chato, mas ainda bem que as pessoas olham esses vídeos e acabam descartando, porque a pessoa, quando ela tem algo para falar da outra, ela precisa vir e falar de frente, não sendo covarde e fazendo vídeos para lançar, para denegrir a imagem de ninguém. Então, que Deus abençoe a todos nós, nós vamos continuar aí até esse final de mandato, fazendo o nosso melhor por nossa cidade. Que Deus abençoe a todos. Nada mais havendo, eu agradeço aos senhores vereadores, a próxima reunião ordinária será no dia 14 de outubro de 2024, no horário regimental. Senhores e senhoras, uma boa noite. tchau, tchau.